Falando em cuidados com a saúde, a apresentadora e ex-BBB, a Fernanda Queola, gente, revelou nas redes sociais que está internada desde a semana passada. Vocês acreditam? Olha aí, vocês lembram dela, da ex-BBB, que é apresentadora também? Pois é, ela está desde a semana passada. Olha aí, na época do Big Brother, né? É linda ela. Ó, ela está por causa de um vírus da catapora. Vocês acreditam? Ela contou que já teve catapora quando era criança. Olha só que loucura. Quando ela era criança, ela teve catapora. Você já teve catapora aí do outro lado, gente? Catapora. Ó, ela disse que teve quando era pequena, mas o vírus foi reativado agora no organismo dela por conta da baixa imunidade. Olha só que coisa, gente. Eu fiquei passado, não foi? Vamos ver o que ela disse? Vamos ler aqui o que ela falou aqui nas redes sociais? Ela disse, aí botou, né? Oi, gente. Ó, bichinha da carinha dela, né? Tá ali, tão maguinha. Ó, sumida das redes sociais do nosso programa, né? Que ela faz um programa. Porque está dó, dói. Desde quinta passada, estou internada por controle de dor devido, né? Ao que ela, as doenças dela, né? Que a gente já falou da catapora, que veio, enfim. Pra quem não sabe, assim como eu não sabia, vale o alerta, né? Aí ela falou que o vírus, né? Que acelerou aí no organismo dela por conta da baixa imunidade, né? E aí ela falando e pedindo aí, que já são cinco dias internada. E após receber alta, ela vai continuar o tratamento em casa. E agradecendo também a equipe médica dela, literalmente. E aí agradecendo a Jesus também, ela é uma pessoa muito religiosa, né? E aí esse BBB aí, menino, que situação. Eu fiquei passado de desejo pra Fernanda, as melhoras, né, gente? Que ela se recupere logo, ela fique logo bem. Pelo amor de Deus, pra ficar tudo tranquilo. Ave Maria, quanta doença no início do programa, tá arrepreendido. Em nome de Jesus, seu amado. Ai, Didizinho, pelo amor de Deus.